O caso de hoje se passa em Pernambuco e conta a história de uma jovem de 19 anos que teve sua trajetória alterada após sair de casa com o objetivo de fazer as unhas. Esse roteiro é baseado em vídeos e textos sobre o mesmo assunto. Não temos aqui o intuito de chocar os espectadores, muito menos de desrespeitar a vítima ou seus familiares. E por essa questão podemos omitir detalhes que não alterem em nada o entendimento da história. Desde já pedimos o seu like e que se possível contribua com o canal deixando também um comentário. Hoje vamos falar do caso Maria Vitória. Como eu disse, essa história se passa em Pernambuco mais precisamente em um lugar chamado Bom Jardim, é uma cidade localizada na mesorregião do agreste pernambucano e conta com uma população estimada de pouco mais de 38 mil habitantes, isso segundo dados do IBGE em pesquisa realizada no ano de 2014. O foco da história é Maria Vitória Brás de Souza, descrita como uma jovem muito bondosa, tranquila e que não via maldade nas pessoas. A Vitória, como era chamada, era muito querida por todos na região onde a família morava e tinha o objetivo de estudar e prestar concurso público para a polícia, pois assim ela seguiria a carreira inspirada pelo seu pai Josué, que é um sargento reformado da polícia militar. Segundo as fontes, Vitória tinha também um irmão chamado Tiago José, mas não é dito se ela tinha mais irmãos além do Tiago, esse é o único citado na história pelo menos. A Vitória estava vivendo no Recife desde o ano de 2019, isso porque sua mãe foi diagnosticada com câncer e ela então se mudou com a mãe para acompanhá-la durante todo esse processo do tratamento. Infelizmente a mãe da Vitória veio a falecer devido a essa doença oito meses antes de tudo acontecer, mas a Vitória decidiu mesmo assim permanecer em Recife para que ela começasse um curso profissionalizante de instrumentação cirúrgica odontológica, porém em um determinado momento ela precisou voltar temporariamente para Bom Jardim em Pernambuco para resolver questões relacionadas ao atestado de óbito da sua mãe porque é dito que havia um erro no documento que estava lhe causando problemas com a matrícula nesse curso que ela queria fazer. Quando foi numa terça-feira, dia 29 de junho de 2021, de acordo com a família, a Vitória saiu de mototáxi da cidade de João Alfredo, onde o pai dela morava, em direção a Bom Jardim, onde teria passado na casa de uma amiga para fazer as ruínas. Depois ela pegou um mototáxi novamente para ir à casa dos tios onde planejava encontrar com alguns familiares em um local chamado Nova Descoberta também em Bom Jardim, porém ela não apareceu. Como tinha o costume de falar com a filha diariamente, até mesmo mais de uma vez ao dia, o pai dela logo achou estranho quando na manhã do dia seguinte ele tentou falar com a Vitória pelo celular e não foi atendido e as suas mensagens também não foram respondidas. Ele então foi até a casa dos familiares que a Vitória havia dito que iria visitar, mas não a encontrou por lá. Preocupado com ela, o Josué então foi até a delegacia já para fazer um registro de desaparecimento. Enquanto isso ocorria, a Vitória já passou a ser procurada por amigos e até voluntários que inclusive ajudaram também a polícia nas buscas. No dia seguinte, policiais chamaram várias pessoas da região e principalmente quem tinha proximidade com a Vitória para prestar depoimento e essas testemunhas disseram que a garota não tinha qualquer problema com moradores do local, nenhum inimigo, familiares contaram às autoridades que além de não ter nenhum tipo de inimizade, a Vitória não tinha motivos para fugir, mesmo que segundo a polícia não havia qualquer indício de que ela poderia ter fugido, pois ela estava na cidade temporariamente, saiu de casa levando apenas uma bolsa com poucos objetos pessoais como telefone celular, carteira, documentos, cartão de crédito, coisas comuns de quem sai de casa mas com a intenção de voltar em breve. Para tentar saber mais detalhes do caminho que a Vitória poderia ter feito ou que poderia ter sido interrompido, a polícia decidiu procurar pessoas que estavam nos trajetos com a Vitória, os mototaxistas que a transportaram no dia anterior, eles foram identificados e foram ouvidos. Quando a polícia conversou com um deles, esse rapaz deu detalhes dos possíveis últimos passos da moça, segundo ele a Vitória pediu para ser deixada em uma região perto da casa dos seus tios, onde ela disse que iria após fazer as unhas, e ele disse também que pelo lugar onde ela embarcou na moto, esse trajeto foi feito após ela ser atendida pela manicure, a amiga dela que visitaria naquela data. Porém é uma informação um pouco estranha, porque esse lugar onde ela desceu da moto era no local muito mal iluminado, e ela precisaria andar um pouco para chegar ao seu destino, a casa dos seus parentes, e seria muito mais simples ela ter feito esse restante do trajeto de moto e não andando, então não se entendeu porque ela pediria para parar a moto antes. Enquanto isso, familiares da Vitória entraram em contato com pessoas próximas a ela até mesmo no Recife, mas ela não havia sido vista por lá, e aparentemente então ela não saiu de Pernambuco em nenhum momento durante aquele tempo em que estava desaparecida. Voluntários e policiais vasculharam toda a região refazendo o trajeto que ela havia feito, além de procurar em outros locais como casas de pessoas da região, áreas de mata e até uma busca mais avançada nesse local onde o mototáxi disse que ela desembarcou, mas a princípio não havia qualquer pista dela. Na quinta-feira, dia 1º de julho de 2021, um senhor que era morador da área rural da região próxima ao local onde moravam alguns familiares de Vitória, como de costume saiu para caminhar, ele tinha o hábito de fazer todo dia um mesmo trajeto, ele disse que entrava em alguns trechos de mata mais fechada porque ele gostava de alimentar alguns pássaros, mas nesse dia algo chamou sua atenção, ele viu uma coisa estranha em cima de uma grande pedra. Ao se aproximar, ele percebeu que se tratava do corpo de uma mulher. Como a notícia do desaparecimento da Vitória já tinha se espalhado pela região, esse homem sabendo do caso, imediatamente chamou o irmão da Vitória, o Tiago e acionou os bombeiros. Esse corpo estava em um local chamado Sítio Guedes, em Bom Jardim, a cerca de 500 metros de onde a Vitória pretendia ir ao sair da casa da amiga que havia feito suas unhas. Com a presença de bombeiros no local, infelizmente o Tiago pôde confirmar que se tratava da Vitória. O pai dela conta que a princípio ficou muito feliz e aliviado quando o Tiago ligou para ele avisando que havia encontrado a Vitória, porém ele ainda não sabia que ela foi encontrada sem vida. A perícia foi acionada e os exames preliminares ainda no local mostraram que a Vitória sofreu um ferimento gravíssimo na cabeça, ela apresentava também muitas lesões de defesa pelo corpo médico e a saia que ela usava estava levantada, o que sugeria uma possível violência sexual. O corpo, de qualquer modo, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do Recife, onde ele passaria por outros exames, mas não fica claro nas fontes se foi ou não confirmado que ocorreu essa violência sexual. A causa da morte foi determinada como traumatismo craniano. A primeira hipótese levantada foi a de latrocínio, que é roubo seguido de morte, pois a bolsa e o celular dela não estavam no local. Devido às lesões, a polícia passou a suspeitar inclusive que ela teria sido atacada por mais de uma pessoa. Segundo o perito que atendeu o caso, houveram cerca de 80 buscas em todo o perímetro onde o corpo foi localizado para tentar encontrar o objeto usado para golpear a vitória, que ainda segundo o mesmo perito foi provavelmente uma pedra, mas apesar dos esforços esse objeto não foi encontrado. Os parentes dela que tentavam ajudar nas investigações chegaram a encontrar uma pedra que poderia ter sido usada no crime, mas não foi confirmado se de fato se tratava do objeto usado. No dia 2 de julho aconteceu o sepultamento da Vitória no cemitério de Bom Jardim, a cerimônia reuniu dezenas de pessoas, alguns com cartazes pedindo justiça e usando camisetas com a foto da vítima. Nesse ponto os mototaxis que teriam acompanhado nos seus últimos passos foram investigados e foram liberados pela polícia porque não se encontrou qualquer informação que pudesse levar a uma suspeita que eles tivessem participado em algum momento do crime contra Vitória. Passado alguns dias do sepultamento, um fato chamou a atenção, notou-se que uma das pessoas próximas a Vitória, um homem chamado Berg Silva, considerado um amigo íntimo dela, não compareceu ao funeral, outras pessoas entraram em contato com ele para saber se estava tudo bem e o motivo dele não ter comparecido e ao ser questionado sobre esse motivo é dito que esse homem ficou aparentemente nervoso e desconfortável e isso gerou desconfiança em alguns principalmente no pai da Vitória que relatou que nem conhecia esse Berg pessoalmente, mas sabia que a filha era muito amiga dele. Esse mesmo homem, por ser considerado próximo da Vitória, foi chamado também para prestar depoimento, o que aconteceu no dia 6 de julho e quando o viu sair da delegacia após prestar depoimento, o pai da Vitória disse que segundo ele esse homem parecia estar agindo de maneira estranha, ele disse que percebeu que algo estava ver errado porque ele aparentava estar muito nervoso. Com todas essas estranhezas digamos assim, a polícia civil que investigava o caso passou a considerar esse tal Berg como uma pessoa de interesse, que é quando ainda não se pode chamar de suspeito, mas aparentemente há o que se investigar sobre o desenvolvimento dessa pessoa no caso. Muitos detalhes da investigação permanecem em segredo de justiça, por isso não temos fontes que detalhem o andamento desse processo, mas sabemos que a princípio o Berg não foi localizado após prestar depoimento, a polícia civil fez inúmeras buscas para tentar descobrir o seu paradeiro e maiores informações sobre ele apesar das buscas, nenhuma outra hipótese foi descartada das investigações, mas como eu disse não haviam outros suspeitos e nenhuma outra evidência para traçar uma linha de investigação clara que não envolvesse o estranho comportamento do Berg e um mandado de prisão foi emitido. Na sexta-feira dia 9 de julho de 2021, 12 dias após o desaparecimento, a polícia civil fez mais uma diligência para tentar cumprir o mandado contra o Berg que foi localizado em sua residência num bairro chamado Limoeiro às 4 da tarde, ao ser abordado pelos policiais o homem não resistiu à prisão, mas se declarou inocente, ao ser levado para a delegacia e novamente interrogado o Berg acabou confessando o crime, mesmo que em nenhum momento tenha revelado o motivo e após os procedimentos de praxe o Berg foi encaminhado ao presídio do município. Após a prisão desse homem, o pai da Vitória deu uma entrevista onde ele descreveu esse crime com uma monstruosidade e relatou que a Vitória estava feliz pois ela havia tirado uma excelente nota na prova que havia feito para começar aquele curso que ela queria. Berg e Silva segue preso, por isso a polícia acredita que ele pode ter recebido a ajuda de uma outra pessoa para cometer esse crime, mas ainda não existem outros suspeitos de participação no caso. Ainda também não foi marcado, pelo menos até a conclusão desse vídeo, a data do seu julgamento e a família de Vitória segue aguardando que a justiça seja feita. Comente se você conhecia essa história, sabe mais detalhes que eu acabei não dizendo aqui e pode sugerir outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.